Fala galera, Leverto Alves na área, mais um videozinho começando aqui no canal. Se você não é inscrito, já se inscreva, comenta, compartilha, deixe seu like, dá aquela força aqui pro canal que tá começando. Beleza? Então galera, hoje eu vou fazer um vídeo pra vocês aqui rapidinho, de uma situação que já aconteceu comigo, né? De um problema que eu tava tendo com o meu gol quadrado, que às vezes pode ser com vocês também. Que o meu gol quadrado, o que que tava acontecendo? Tem dia que ele pegava, tem dia que não pegava. Então você já desespera, você acha que é motor de arranque, você acha que é bateria, você já acha que é, por meio de carburador, já acha que é várias coisas, e menos a coisa que é, às vezes, uma coisa simples, que você pode resolver você mesmo. A situação que ocorreu comigo, né? Meu carro funcionou no domingo normal, certo? Na segunda-feira eu fui ligar o carro e ele não queria funcionar de jeito nenhum. Não queria pegar, nem no tranco não pegou, de jeito nenhum não quis pegar. Aí bateu desespero, né? Já achei que era algum problema mecânico, achei que tinha que trocar a bateria, achei várias coisas, né? Aí na segunda-feira eu mandei mensagem pro mecânico amigo meu, né? E pra relater pra ele o que eu havia corrido, certo? Ele chegou aqui em casa, pra ver o que tava acontecendo com o carro, né? E, cara, vocês não tem ideia do que ele fez pra resolver o problema. Foi simples. Sabe qual que era o problema do meu gol quadrado naquela época, que não estava pegando, ou pegava dia sim, dia não? Era essa pecinha aqui, ó. Essa, essa, esse cordão aqui, que na verdade o nome é cordoalha, né? Então é isso aqui que foi preciso trocar, entendeu? O meu, eu acho que ele tava, acho que danificado aqui na ponta, certo? Que ele falou pra mim. Porque a hora que ele chegou aqui, eu tentei dar a partida, o carro não funcionou, ele pediu pra abrir o capô aqui, né? E ele já foi ver. Ele bateu o olho, cara, e já viu que aqui tava meio que danificado. Aí sabe o que ele fez? Ele veio com o alicate, né? Segurou o alicate aqui e pediu pra dar a partida. No que deu a partida, o carro pegou. Então, o problema era realmente essa pecinha aqui. Uma coisinha simples, que às vezes você acha que é outra coisa no carro. Você leva o mecânico pra lá, pra baixo, pra cima e acaba não resolvendo. Porque eu já tinha levado um outro mecânico, né? E apontei isso, falei, cara, o meu golzinho quadrado tá com problema. Tem dia que ele funciona, tem dia que não. E às vezes, no mesmo dia que eu bato, ele pega e de repente vão bater de novo e ele não pega, né? E levei no outro mecânico e o cara falou pra mim que era outra coisa. Eu acho que aquela parte do carburador, daí deu uma limpezinha ali, limpou o carburador. Aí, coincidentemente, a hora que eu voltei, fui pegar o carro na oficina, funcionou várias vezes, pegou sem problema. Até aconteceu esse problema aí no domingo, certo? Aí eu mostrei pro meu amigo, ele vem aqui só, trocou essa pecinha, eu troquei, né? Ele trocou pra mim essa pecinha baratinha, na verdade. Troquei ela aqui e já resolveu o problema. Então, galera, às vezes o golzinho quadrado com vocês aí, de vocês tá dando problema, você já acha que pode ser bateria, você já acha que é parte do carburador, você já acha que é parte do motor de arranque, né? Você acha que é várias coisas, às vezes é uma coisinha simples que você mesmo pode ali substituir. Eu, como eu não tinha conhecimento, não sabia, né, cara? Então, eu acabei tendo que chamar o recurso, chamar o mecânico. Mas, às vezes, aí, se você ver nesse vídeo aqui agora, que tem o gol quadrado semelhante, às vezes bate, às vezes pega, às vezes não. E, no meu caso, cara, nem com o tranco não pegou. Porque eu acho que ele deve ter cortado um pouco aqui dessa peça aqui, né? Dessa cordoalha aqui, não tava pegando de jeito nenhum. Então, essa peça que tava aqui no carro antes, acredito eu que pode ser até original mesmo. Então, imagine quantos anos, 27 anos já no carro, né? Então, agora, realmente poderia dar problema. Então, agora eu fiz a troca, então tá beleza. Agora, bateu, pegou, sem nenhum problema. Então, beleza, então, galera. Só uma dica rápida, aí, se tiver com problema no gol quadrado. Se você tiver outras dicas aí, comenta aí embaixo. Dê dicas e vídeos que você quer que a gente faça pra vocês aí. Beleza, então, galera. Falou, até mais. Tchau, tchau.